Este vídeo gravado por um aparelho celular mostra o momento de fúria de uma travesti que destruiu a moto de um homem O caso foi registrado na avenida Wayne Cavalcante, bairro centro de Canaã dos Carajás Neste outro vídeo, o cliente e a travesti tentam um acordo, mas o homem preferiu não pagar pelo programa Logo em seguida, teve a moto destruída Não! Não há nada de mim, não!